A partir de agora você vai ouvir o expositor da palavra de Deus, pastor Luiz Mendes. Cumprimento a todos com a paz bendita do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. No livro de Números, capítulo 6, do versículo 24 ao 26, está escrito. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Se as palavras que proferimos podem constituir maldição, elas têm igualmente poder de produzir efeito contrário. Nossas palavras produzem bênçãos. Em Efésios, capítulo 4, versículo 29, está escrito. Não saia da vossa boca nenhuma palavra turpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Quando parabenizamos, desejamos sucesso ou elogiamos sinceramente uma pessoa, estamos abençoando-a. Palavras de incentivo, de apoio, de solidariedade, são mais doces do que o mel. Livro dos Salmos, capítulo 19, versículo 10. O apóstolo Paulo fez uma confissão de vitória, que até hoje é bênção para milhares de pessoas. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos dizer todos juntos essas palavras abençoadoras. Deus nos chamou para abençoar a todos indistintamente. Jacó abençoou a faraó. Gênesis, capítulo 47, do versículo 7 ao 10. As escrituras dizem, em Romanos, capítulo 12, versículo 14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Nossas palavras têm poder de criar situações favoráveis. Não estamos com isso endossando a prática do pensamento positivo. Abençoar alguém é invocar a atuação divina em favor daquela pessoa. Abençoar é, sobretudo, um ato de fé. Pela fé, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú e a cerca de coisas que ainda estavam para ver. Pela fé, Jacó abençoou cada um dos filhos de José. Hebreus, capítulo 11, versículos 20 e 21. Abençoar é declarar profeticamente o bem de uma pessoa, crendo que Deus endossará nossas palavras. É conclamar o céu em benefício nosso ou de alguém. Está escrito em números, capítulo 22, parte do versículo 6. A quem tu abençoares, será abençoado. Deus quer que sejamos canais de bênção para os outros. Semeemos hoje pelo menos uma bênção. Profetizemos logo ao acordarmos um dia de vitórias. Se em números, capítulo 22, parte do versículo 6, está escrito A quem tu abençoares, será abençoado. E eu levanto uma mão para o céu. E a outra, sobre o volume sagrado, o livro dos livros, a infalível, a inerrante palavra de Deus, a Bíblia. E com a minha mão levantada, eu abençoo as famílias. Eu abençoo o teu casamento, irmão. O teu casamento, irmã. Eu abençoo os teus filhos, irmã. Os teus filhos, irmão. Eu abençoo o teu salário. Eu abençoo em nome do eterno. Em nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, tabernacularizado, revelado em um corpo chamado Jesus. Jesus Cristo, o nome que é sobretudo o nome. E eu declaro a bênção do Senhor sobre o teu trabalho. A bênção do Senhor sobre a tua saúde. Nesse instante, qualquer palavra de caráter amaldiçoador, prognóstico negativo ao teu respeito. Uma pessoa irada que falou contra você, contra o teu casamento, contra o teu serviço. E a partir de então, o teu serviço não vai pra frente. O comércio está amarrado. Em nome de Jesus Cristo, eu neutralizo essa maldição com o poder da palavra contida em Isaías, capítulo 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim. Se é herança dos servos de Deus, nós tomamos posse do que é nosso. A bênção, o poder da língua, o poder maléfico das palavras está aniquilado. Jó, capítulo 5, versículo 21. Do açoite da língua estará seguro e não temerás a assolação quando ela vier. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.